É isso aí galera do nosso canal do Youtube Muito bom dia pra você Nós estamos ao vivo aqui na Feira Livre de Irecê E olha quem veio aparecer aqui galera Esse casal abençoado Como é o nome do lugar? Recife né? O homem do casarão Como é o nome da menininha? Alô Maria Alice Vou passar aí Maria Alice pra fazer um vídeo com você aí Viu Maria Alice Maria Alice né? Maria Alice é isso aí galera Nós estamos aqui na Feira Livre de Irecê E tá aqui o homem dos casarão lá de Recife Como é o nome da esposa? Eu Deni É o Deni né? Olha é até o nome lá dos parentes nossos lá também É isso aí galera foi um prazer viu? Ele já passou Deixou dinheiro aqui hoje na loja o homem Valeu meu amigo tudo de bom viu? Valeu Sucesso e nós continua aqui na Feira Livre de Irecê galera Valeu Fazendo um registro aqui a Feira Livre de Irecê já tá finalizando aqui E nós estamos aqui galera Narizão tá com a loja cheia hoje aqui ó Rapaz A loja tá cheia de freguês E aí Júnior beleza? Alô elemento Rapaz você tá jogando duro aí hoje né? Graças a Deus Deus é maravilhoso E aí Guerreiro beleza? Vamos aí Tamo aqui na Feira Livre hoje galera Dando um giro aqui na Feira Livre de Irecê Barraquinha da irmã E aí irmã? Já tá finalizando né? Arrumando a loja pra ir embora E aí beleza? Como é que tá as coisas? Manda um alô aí pra minha Paraíba E aí parceiro? Tá de boa? E aí meu parceiro? Toda hora aí ó Coeta do povo Aí animado viu? Dois Homem animado Tá ao vivo Tamo quase ao vivo E aí como é que tá as coisas? Graças a Deus né? Maravilha Tamo ao vivo hoje aqui galera Na Feira Livre de Irecê hoje Olha o movimento aí do trânsito Tá um pouco mais Mais lento hoje Ei Trabalhou muito esse final de semana? Certeza Para não né? Duas semanas seguidas já Sem parar Duas semanas apanhado Alô menininho O shopping da Bruna Molas tá aqui Tamo ao vivo aqui menininho Diretamente Menininho Escolha aí Bença Baratinho aí 15 reais Aqui o shopping do Corinho Calçados Hoje aqui na Feira Livre de Irecê Bastante variedades em calçados Sandalho Ó a beleza aí ó O homem trabalha com beira rimodare viu? Só nos strass Só linha de coleção Show né não Coro? Com certeza Só sucesso Só sucesso Só aí galera Dando uma voltinha aqui na Feira Livre de Irecê Bahia Meu amigo Márcio Vitor Tá na hora do rango Tá na hora do rango Márcio Vitor com bijuterias Bolsas e acessórios Aguinaldo Mostrei ele ali agora Bastante variedades Ei Você é a motorista também? Rapaz A mulher é retada mesmo viu? Sila mandou Eu vim aqui Vai lá Faz um registro Na banca de minha irmã Com a barraca nova Que eu quero ver no vídeo Só que eu já cheguei atrasado hoje O pastel acabou Acabou Graças a Deus né? Graças a Deus Olha aí Sila Manda um alô aí pra Sila lá Em Barro Branco de Presidente Duta Olha aí a mocinha que sentou Deixa ela sentar pequenininha E aí princesinha? A cadeirinha é pequena Criança se identifica né dona menina Com as coisas pequenas Ela via a cadeirinha e já tá sentando Feira de Irecê hoje galera Movimento hoje Algumas barracas não vieram Tá esse espaço aqui meio vago né? Aqui a barraca do meu amigo Manteiga Manteiga saiu Deve tá passeando Manteiga Pequena volta aqui no centro da cidade De Irecê Da Feira Livre Ei! Dá um tchauzinho pra Sila aí Tchau Beleza Acabou tudo meu Aproveitar pra Sila fez aniversário agora não foi? Fez quantos anos? Parece que é 45 né? Parece que é Tá nova viu Sila Tá nova viu? Parabéns Feliz aniversário pra você Viu? Tá novona Ao vivo aqui galera Vamos descendo aí galera Mostrando o registro pra vocês Beleza? Ali tá o Mercadão do Povo Ali atrás O Mercadão do Povo Que meu amigo Val Patroa já tá aqui ajeitando pra ir embora Ajeitando as coisinhas A menininha tá ali ó No celular Beleza Val? E é isso aí galera E César ainda tá ali Atendendo os clientes ó Ali o Bingo